Olá pessoal, bem-vindo aí ao meu canal, aqui é o Betão e Sky Asterix e com mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, o Daimon nesta manhã nos comunicou que teremos 10x chances, o evento de 10x chances, como já vem nos trazendo aí várias vezes, né? E esses 10x chances vai incluir diversos campeões que são muito bacanas no jogo, tá? Campeões tanques, gente, campeões tanques que podem fazer a diferença principalmente em batalhas em termos de chefes de clã, certo? Fora isso pessoal, gostaria de comentar a respeito do que vai acontecer com essa fogueira aí localizada no meio do bastião, tá? Não tem nada certo do que poderá ser isso, mas com certeza será um novo conteúdo que vai, vai nos trazer aí talvez algum benefício favorável ao jogo. Não sabemos em certo, talvez seja ali algum meio para podermos ter mais energia, ou poderá eles implementarem o ferreiro. Mas por essa razão eu fiz o vídeo para vocês deixarem a opinião de vocês, a insatisfação de vocês, lá no post que a Plário colocou no Facebook, tá? Nas páginas sociais, então é importante vocês aí exporem a insatisfação de vocês também, né? Para que os desenvolvedores possam analisar ali as principais reclamações de vocês e com isso eles tentarem fazer de alguma forma que acaba beneficiando a todos com qualquer tipo de conteúdo que eles possam nos deixar aí disponibilizados, certo? Por essa razão eu fiz o vídeo aí referente a isso. Então vamos ver aqui, né? Temos que aguardar o que vai acontecer com essa fogueira aí, que geralmente eles trazem ali, colocam pinheiro de Natal, enfim, né? Sempre colocam ali alguma coisa de enfeite, mas dessa vez, essa fogueira aí poderá ser alguma coisa, né? Que eles vão aí trazer um novo prédio aí no meio aí do bastião, né? Algo, um conteúdo bacana que poderá aí ser útil para todos nós. Certinho? Então vamos puxar aí, pessoal, a informação do Daimon referente a essas 10 vezes chances, mas antes de eu puxar esse conteúdo, se ainda você não se inscreveu no meu canal, inscreva aí no meu canal, gente. Me ajude a fazer que o meu canal cresça, chega aí nos 2 mil inscritos em breve para que eu possa trazer os giveaways para todos vocês, principalmente, tá? Conto muito com a ajuda de vocês para isso. Certinho? Então vamos lá, vou puxar aqui agora para vocês a informação que o Daimon nos disponibilizou. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu tive aqui a conversa com o Daimon, conversando a respeito da fogueira, né? No qual foi quando ele indicou ali que ali será uma coisa, será algo especial que a Plano vai nos trazer, né? Então eu vou puxar aqui agora para vocês a informação referente às 10 vezes chances, certo? Então vamos lá. Então vou aqui no grupo aqui dos streamers da Plano e aqui está, gente. Os campeões serão Altan, que é dos bárbaros, Lugan the Steedfast, que é o campeão dos lords da bandeira, o Ignatius, gente, Ignatius, grande Ignatius, excelente campeão aí, que dá para formar aí uma ótima, uma ótima parceria com Torming e o gelado, tá? Um ótimo campeão para isso. Então o Ignatius está por aí. E se não me engano, o Ignatius é dos Skinwalkers. Ou não, ele é das tribos Ogrim, desculpem. O Soulless, que no caso é um campeão de defesa dos Cavaleiros Fantasma. O Sepulcher Sentinel, que é a sentinela aí do túmulo, né? Excelente campeão também, logo aí dos Cavaleiros Fantasmas também. O Grizzler Jaur, excelente campeão também, um ótimo campeão tanque, se eu não me engano, esse campeão é o campeão dos Anões. Lightsworn, campeão aí da Ordem Sagrada. E a Umbral, o Grande Umbral, que é da... A campeã, que é da Prolly do Demônio, da facção do Demonspaul. Certo? Então eu vou em cada campeão, começando aí pela Umbral principalmente, tá pessoal? Vou puxar agora aqui a Umbral para todos vocês, vou falar dessa campeã. Então vamos lá. Vou aqui puxar ela pelo índice. Logo aqui na Prolly do Demônio, aqui está a Umbral, que é a Umbral que é da campeã da afinidade do vazio. É uma excelente campeã, principalmente se ela é segunda na arena, gente. Essa campeã pode fazer a diferença, ela acaba irritando todo mundo com essa habilidade aqui. Ela tem invencibilidade e com isso faz com que na arena, quando ela irrita todo mundo, o time de ataque de vocês consiga liquidar aquela batalha. Então para isso, gente, é totalmente importante vocês construírem essa campeã da mesma forma que vocês forem construir, como exemplo, a Madame Ceres. Essa campeã pode fazer a diferença, vocês construindo com altíssima precisão e velocidade, para que ela possa irritar todo mundo. Na arena ela é um problema, se ela é a segunda a largar no jogo, e conseguem ajudar vocês a terem uma excelente performance. Ela é uma ótima campeã, campeã épica de defesa, ela tem um dano legal, ela está aqui em área, ela também é uma excelente campeã para vocês utilizarem ela em termos de campanha, guerra de facção. Uma boa campeã para tudo nesse jogo mesmo, para tudo mesmo, claro, excluindo o uso dela em termos da batalha de chefe de clã, certo? Mas, com relação às demais outras batalhas do jogo, sim, essa campeã traz uma performance totalmente brilhante, totalmente ideal para o jogo, tá? Então essa aí é a umbral. Agora vamos para o próximo campeão, se não me engano é o Grisler Jar. Se não me engano é o Jar Cinzento, é esse campeão aqui, campeão que é da afinidade de magia, campeão épico de defesa, tá pessoal? Só fazer uma confirmação aqui. Tá, exatamente, campeão aí da afinidade de magia é o Jar Cinzento, o Grisler Jar, campeão épico de defesa, esse campeão, gente, é um campeão que dá para ser usado em termos da batalha de chefe de clã, na guerra de facção também ele tem uma ótima utilidade, certo? Ele possui habilidades bem bacanas, tem bloqueio de malefícios, ele aumenta a defesa de todos os aliados, tá? Ótimo campeão, gente, ele também tem diminuição de ataque, ele ataca todos os inimigos logo aqui na habilidade 3 dele, tá? O dano dele é baseado em defesa, né? E ele tem ótima resistência no jogo, tá? Esse campeão, gente, pode sim ser bem útil para todos vocês, né? E ajudá-los no jogo, certo? A terem uma excelente performance. E no chefe de clã, sim, ele pode ser muito bem útil, tá? Principalmente devido à habilidade 2 dele, que no qual ele bloqueia malefícios e ele aumenta a defesa, tá? O bloqueio de malefícios no jogo, gente, para quem tem time de invencibilidade, essa habilidade funciona aí muito bem. E que no caso, com o tempo de espera dele, vocês tendo o tempo de espera dele, vocês conseguem aplicar isso a cada 3 turnos, tá? Então, é um ótimo campeão referente a essa situação em termos de chefe de clã, certo? Então, eu vou para o próximo campeão. Próximo campeão é o Light Sworn. Então, vamos lá, vamos puxar ele aqui logo na Ordem Sagrada. E é esse garotão aqui, ó. O Jurado da Luz. Campeão da afinidade e do vazio também, certo? É um campeão bem bacana. Ele também tem a sua utilidade em termos de chefe de clã. Logo aqui na habilidade 3 dele, ele coloca o benefício de aumentar a defesa e também de reviver ao morrer, em todos os aliados, por 2 turnos. Ele pode fazer isso a cada 4 turnos. Na habilidade 2 dele, ele ataca e coloca o malefício de munição de ataque, assim como o malefício de munição de velocidade de 30% por 2 turnos, tá? Essa habilidade 2 dele aqui. Esse campeão também pode ser usado em termos de arena, né? Pode ser uma opção referente a isso, mas o principal foco desse campeão é no Castelo do Cavaleiro de Fogo. Ele tem uma ótima utilidade, assim como nas batalhas da Guerra de Facção, tá? Então, pessoal, tá aí o Light Sworn. Eu tenho esse campeão, certo? Esse campeão ainda, ele tá em processo. Eu devo mexer com esse campeão em breve, principalmente pra ser utilizado na Guerra de Facção. Eu preparar meu time ali da Ordem Sagrada pra isso, né? E ele poder desempenhar uma excelente performance, ele ajudando o time meu com relação à Guerra de Facção, certo? Ele possui pontos bacanas aqui referente às estatísticas totais e pontos de defesa bem interessantes também. É um ótimo campeão, tá, gente? Ótimo campeão até porque ele é da afinidade do vazio, principalmente. Então, vamos para o próximo campeão. Próximo campeão, a campeã bem famosa, excelente campeã no jogo, principalmente em termos de chefe de clã. Logo aqui, os Cavaleiros Fantasma. É a Sepulcher Sentinel, que é a Sentinela do Tumul. Campeã da afinidade de força, campeã da época de defesa. Eu tenho essa campeã, tenho o guia dela no meu canal, certo? Ela é a campeã que tem o ataque down, ela diminui o ataque em 50%, certo? Ela tem 40% de chance, né? Essas chances aumentam com relação aos livros que vocês forem utilizarem nela. Ela possui aqui uma excelente passiva, que ela consegue bloquear até 50% referente ao dano que os aliados, todos os aliados também podem sofrer. Isso aqui ocorre uma vez por turno, tá? Isso aqui pode ser bem útil, pode ser bem útil em termos de chefe de clã. Na verdade, é bem útil, certo? Ela possui aqui uma aura, a aura aqui no qual é uma das melhores auras para campeões épicos no jogo, que aumenta a defesa dos aliados em todas as batalhas de 25%, como no caso ocorre com o Tyrell, tá? Então, é uma excelente campeã e ela também, em termos de times de invencibilidade, ela também pode ser útil devido a essa habilidade 2 dela aqui, que ela aumenta a defesa, mas ela também coloca bloqueio de malefícios em todos os aliados por dois turnos, tá? Essa campeã, pessoal, ela também tem a sua utilidade, uma ótima campeã, ela tem a performance ideal, é considerada as melhores épocas do jogo, né? Então, compensa muito ter a Sepulcher Sentinel, a Sentinela do Túmulo no time, principalmente times de chefe de clã, certo? Tá aí a campeã, ela possui estatísticas bem bacanas também, até porque é uma campeã de defesa. Todos esses campeões que eu tô falando aqui pra vocês, gente, são excelentes campeões de defesa, tá? São times, são campeões tanques, campeões que podem ajudar vocês no jogo sim, certo? Então, tá aqui a Sentinela do Túmulo, então vamos agora para os campeões lendários. O primeiro campeão que eu vou trazer é também aqui o campeão dos Cavaleiros Fantasmas, e é esse garotão aqui, ó, sem alma, que é o Souless, campeão aí da afinidade do vazio, campeão lendário de defesa. Eu tenho um guia dele no meu canal também, é um ótimo campeão. Esse campeão, ele possui habilidades bem bacanas, possui aqui Arto Doar no ataque 1, possui aqui Irritar, ele ataca aleatoriamente, três vezes aleatoriamente, ele irrita quando ele ataca. E logo aqui na habilidade três, ele ataca todos os inimigos e irrita também, certo? E coloca escudo nesse campeão por dois turnos. Esse campeão é um excelente tanque, tá? Pode ser muito útil em termos de guerra de facção, mas também nos calabouços de forma geral, certo? Ele traz a performance legal, pode ajudar muito vocês, ele possui uma aura aí que aumenta a defesa dos aliados nas criptas de facção em 44%, tá, pessoal? É um campeão bacana, um excelente tanque no jogo. Eu gosto muito do design desse campeão, a forma que ele aparenta aqui, né? A forma que ele tá construído, até porque ele tem aqui esse efeito no escudo, no machado, os olhos ali, entendeu? Bem, bem bacana, bem, muito bem construído esse campeão no jogo. Tá, então tá aí o Sem Alma, certo? É um campeão praticamente híbrido, com certos pontos ali de ataque entre defesa, defesa não é tão elevado assim, pontos de vida é interessante. Então tá aqui o Sem Alma, gente. Um dos campeões aí, primeiro campeão lendário da lista dessas convocações, dessas 10 vezes chances que teremos pra esse final de semana. O próximo campeão... É um campeão que faz uma parceria excelente com o Tormio Gelado, Ignatius, aqui das tribos Zogreen. Esse garotão pessoal com o Tormio, ele é um problema, é um problema em sério no jogo, certo? Não é à toa que na tag Team Arena, a galera tem colocado o Tormio com esse campeão aqui. Campeão lendário de defesa, é um campeão praticamente híbrido, né? Muita gente coloca esse campeão com altíssimo crítico, além da defesa dele bem elevada. No ataque 1 ele tem aqui Arthur Doar, mas o ponto ideal desse campeão é o ataque de área e ele colocar a queima-vida, certo? Então esse campeão faz sim a diferença, ele acaba sendo um problema com o Tormio Gelado, tá? E compensa muito ter esse campeão. Esse campeão também é um matador no covil da aranha, tá gente? Faz uma diferença legal ali e no covil da aranha ele tem uma performance extraordinária. Compensa muito ter esse campeão aqui. Por mais que ele tenha pontos de velocidade baixos, mas vocês podem construir esse campeão de uma forma que ele possa tanquear bem e ter um altíssimo dano, tá? Ele faz sim a diferença e compensa muito ter o Ignatius, tá gente? Não é só o Ignatius, mas também como um grande 1. Mas esse campeão aqui é um campeão excelente no jogo. Então tá aí o Ignatius. Vamos para o próximo campeão. O próximo campeão é o Lugan. O Lugan é o campeão dos Lordes da Bandeira. Está bem aqui esse garotão. Esse garotão, ele tá entre aí os campeões que podem ser utilizados em termos de batalha de chefe de clã principalmente, né? Ele é um curandeiro no jogo. Possui aí escudo no ataque 1. Possui aqui aumento de defesa. Nesse campeão, coloca aí proteção de aliado em todos os aliados por 2 turnos. Tem proteção de aliado e ele também tem aqui o ataque diário logo na habilidade 3. Tem a aura que é bem específica para critério de facção, que aumenta aí a vida dos aliados em 38% de todos os aliados, né? Mas esse cara é um curandeiro, gente. É um curandeiro. Ele tem a cura dele quando ele ataca, principalmente aqui no ataque 1. Aqui vocês podem observar. Ele cura todos os aliados com 25% do dano feito. E coloca o benefício de escudo nesse campeão. De acordo com esse campeão, igual a 10% da vida máxima dele. O Luga, gente, ele vai ser um campeão, creio eu, que ele vai ser sim rebalanceado em breve no jogo. Então ele vai ter habilidades dele totalmente melhoradas. É um campeão lendário de vida, da afinidade de espírito, né? Então o Luga inabalável, né? Tudo, tudo indica que ele será um dos campeões a serem rebalanceados em breve aí, logo em setembro. No patch 2.3, né? Assim nós esperamos. Mas esse campeão, ele tem uma performance interessante, é lógico. Não é um insano campeão pra poder curar todo o time aliado. Mas ele tem a sua utilidade, né? Pode servir como um ótimo suporte na batalha de chefes de clan. Mas assim como nas criptas de facção e nos calabouços, tá? Ele traz aí uma certa performance para o time, com certeza. E o próximo campeão é um campeão totalmente insano. Campeão aqui dos bárbaros. Excelente campeão, principalmente quem não tem times de invencibilidade, gente. Se forem construir um time que não seja de invencibilidade, usando aí um ataque down no jogo. Excelente ataque down no jogo. Esse aqui é o cara pra poder fazer isso, tá? O Altan, ele tem uma performance muito bacana. É o campeão lendário de defesa. No ataque 1, ele tem a diminuição de ataque. Considerado uma das melhores diminuições de ataque no jogo. Com relação à batalha de chefes de clan. Logo aqui na habilidade 2 dele, ele aumenta a defesa pra todos os aliados em dois turnos. A questão do escudo pra todos os aliados funciona mais especificamente se esse campeão matar um inimigo. Mas ele traz uma performance extraordinária. Assim como ele também tem revive na passiva dele. E por essa razão, muitos chegam até a colocar em times tanques de arena. Colocam o Altan lá, né? É claro, ele muito bem construído pra isso, né? Com altíssima defesa. Geralmente o pessoal coloca o Altan com 6 mil pontos de defesa. Pra ele poder ter uma performance muito, muito insana. Então esse cara faz a diferença. Ele tem excelentes pontos com relação às estatísticas totais dele. Ele é um campeão não tão lento assim. 102 pontos de velocidade. Tem seus pontos de defesa sendo campeão de defesa. Assim como os pontos de vida. E ele possui uma resistência interessante também. Então o Altan é um excelente campeão. Compensa muito ter esse campeão, gente. Se vocês conseguirem ter um desses campeões. Dessas 10 vezes chances. Gente, vocês podem investir nesses campeões. Todos eles, tá? Todos eles, todos esses campeões. Podem ajudar vocês no jogo, sim. São campeões de defesa, tá? Todos os campeões de defesa conseguem trazer uma performance ideal. Pra todos nós. Ajuda muito bem na estruturação dos nossos times. E na performance, tá? Pra que vocês consigam, dependendo do ponto que vocês tiverem. Quem ainda é mid-game no jogo. Tá no meio do caminho aí. Pra poder chegar nas fases mais avançadas. Compensa muito investir nesses campeões de defesa. Pra que vocês consigam chegar no nível mais elevado no jogo. Os campeões de defesa podem ajudar muito bem pra isso. Tá? E esses campeões que estão vindo aí nessas 10 vezes chances. Eles podem ajudar muito vocês. A vocês terem uma performance totalmente bacana no jogo, tá? E chegar no nível mais avançado. Tá? Então, pessoal. Quem for participar dessas 10 vezes chances. Eu já tô aí desejando positividade. Boa sorte a todos vocês. Com certeza vocês podem sim conseguir um desses campeões aí nessas convocações. Certo? É uma convocação bem, muito bem estruturada. A Plário trouxe aí. Eu considero como um presente aí. Pra muitos aí que não tem determinados campeões de defesa no jogo. Certo? Então, há uma grande chance aí de vocês terem sim um desses campeões. Que estarão aí nessas 10 vezes chances. Lembrando, pessoal. Antes de começar o evento da 10 vezes chances. Procurem aqui dar uma olhada no izinho. Pra ver se o evento já está acontecendo. E se já vão estar todos os campeões listados aqui embaixo. Vocês vão poder ver a foto desses campeões aqui. Certo? E as chances com relação a abertura de fragmentos continuarão as mesmas. Tá? Permanecerão as mesmas aqui. Não é duas vezes chances. Tá, gente? São somente impulsos direcionados pra esses campeões. Pra vocês tentarem terem... Vocês tentarem ter esses campeões. Apenas isso. Mas a grande possibilidade de vocês sim conseguirem ter um desses campeões. Tá? Assim. Assim. Penso eu. Até porque de acordo com a experiência que eu já tive abrindo aí. Fragmentos nesses eventos. Né? Pude ter o Nitro. Num desses eventos de 10 vezes chances aí. Né? Então há possibilidades pra nós sim podermos ter... Convocarmos um desses campeões. Tá? E se compensa. Novamente. Compense muito. Tá, pessoal? Porque campeões de defesa. Campeões que são relevantes. São campeões que podem trazer a performance legal pra todos vocês. Certinho? Então, pessoal. Tá aqui meu vídeo. Certo? Referente a essas convocações. Fique de olho também nos eventos que vão ocorrer. Né? Fique de olho logo aqui nos eventos. Assim como nos torneios. Vamos dar uma olhada aqui. O que a Plário vai trazer. Exploradores de Calabouço. Vai começar aí daqui 23 horas. Temos aqui esse específico evento. Vamos ver aqui com relação aos torneios. Com relação aos torneios. Temos o torneio do gole de gelo que vai terminar em 2 dias. Temos aqui o torneio do Cavaleiro de Fogo que está acabando. Dominação de Arena Clássica vai começar daqui 22 horas. Torneio específico pra arena. E temos um outro torneio de perseguição de campeões que vai começar daqui 21 horas. Certo? Então tá aí, gente. Tá aí a informação pra vocês. E novamente. Essas 10 vezes chances. Essas 10 vezes chances vão ser lançadas amanhã. Certo? Amanhã já começa as 10 vezes chances. Né? Então. Já estou desejando aí pra vocês. Boa sorte. E lembrando. Quem quiser, pessoal. Quem quiser abrir fragmentos. Só aí manda mensagem pra mim. Tá? Que eu... Eu ficarei muito feliz, sim, de poder entrar na conta de vocês e tentar convocar ali qualquer um dos campeões. Pra ver se vocês consigam ter um desses campeões aí dessas convocações. Um desses campeões tanques. Tá? Ficarei muito feliz por isso, né? Então, será muito pagana. Eu vou fazer a live com certeza. Né? E quem quiser que eu entre na conta pra poder fazer as convocações. É só... É só me informar. Né? Pra gente programar certinho. Pra eu poder fazer isso. Certinho? Então, pessoal. Obrigado a todos. Não esqueça aí de deixar o like aqui no meu vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se ainda não se inscreveu no meu canal. Inscreva aí no meu canal. E vejo vocês aí na próxima live. E no próximo vídeo. Fico por aqui. Tchau. Tchau.